Eu sou o Eduardo Fernandes e esse aqui é o Mono Estério. E eu finalmente estou ouvindo de verdade, do começo ao fim, o livro novo de memórias do Werner Herzog, Every Man for Himself and God Against All. Como diria aquela música do Titãs, Cada Um por Si e Deus contra Todos. Eu já tinha comentado esse livro antes, no próprio Mono Estério, só que esse episódio ficou perdido nessa transição que eu fiz entre o Substack e a minha antiga plataforma de publicação de podcasts. E a minha vontade de falar de novo sobre esse livro surgiu por dois motivos. Um, essas chuvas que estão acontecendo no sul do Brasil. E dois, eu ter assistido um filme novo do Zonzar Chains e Rinpoche, Chains e Norbo, Porco na Encruzilhada, Piguet Crossroads. E a parte mais difícil de ouvir do livro do Herzog é a sua infância e começo da juventude. Esse sujeito teve que dormir em colchões que eram improvisados e que ficavam pinicando ele a noite toda, tipo, cortando ele de verdade, com cobertores que se congelavam. Quando ele tinha que ir no banheiro, a neve caía na cabeça dele. E essa foi a parte, digamos, mais simples da vida dele. Porque ele viveu nesse período da Segunda Guerra Mundial, o final da Segunda Guerra Mundial e a recuperação da Europa. Então ele viu coisas que basicamente eram de pobreza sempre o cotidiano da destruição e da recuperação da destruição. Isso inclui passar fome, ver a sua cidade destroçada, ter que conviver com visões de pessoas mortas o tempo inteiro e ver os seus familiares sendo perdidos. Ou seja, é uma coisa atrás da outra. Mas a maneira como o Herzog conta, ele não fica fazendo muito drama em cima disso, apesar das situações serem absurdamente dramáticas. O fato é que ele mostra o cotidiano disso, como é viver e sobreviver dia após dia no meio dessa situação. E ao ouvir esse livro, eu estou me dando conta o quanto eu sou mimado. Porque, veja bem, eu nasci no Brasil. O Brasil tem poucas catástrofes naturais. A gente não teve, pelo menos na minha cidade, eu nunca teve nenhum bombardeio muito grande durante a minha época de vida. Eu nunca tive muita situação de violência, embora eu tenha nascido na periferia de São Paulo. Felizmente, tudo foi bastante pacífico. E também, obviamente, tem questões de pobreza, tem questões de medo. Uma das coisas que é evidente sobre os brasileiros quando você está em outros países é que a gente é paranoico, a gente tem muito medo de assalto, muito medo de furto. E isso está embrinhado no nosso DNA. A gente pensa nisso o tempo todo. A gente está o tempo todo meio que desconfiado. Porém, a gente não teve essas coisas. Terremotos, catástrofes naturais. Nenhuma dessas coisas atingiu, pelo menos a mim, durante o meu crescimento. O máximo de violência que eu tive que enfrentar era quando eu ia na galeria do rock no começo dos anos 90. E aí, naquela época, tinha uma certa disputa de gangues. Então, tinha os skinheads, e tinha os punks, tinha os metaleiros, e, às vezes, eles entravam em brigas entre si. E pessoas como eu, que gostavam de tudo quanto é tipo de música, e encontravam na galeria do rock um espaço para ir consumir discos e essas coisas todas, a gente precisava, de alguma forma, dar um jeito de aparecer num horário que ninguém tivesse por lá. E eu sabia dessas mumunhas e conseguia fazer isso tranquilamente. E também, acabava fazendo amizade com todos os grupos. Então, eu tinha amigos rocabilha, essa única centelha de violência que eu tive experiência, embora, como alguém da periferia de São Paulo, eu tenha vivido num estado de apreensão constante, sempre preocupado com polícia, preocupado com bandido, preocupado com gangue, preocupado com a cidade. Isso é uma coisa que, claro, aparece muito. Porém, acordar de manhã e ver sua cidade destruída e ver corpos aqui e ali, ou terremoto, ou qualquer coisa assim, nunca aconteceu. Se você olhar para a história da Europa, de alguns lugares das Américas e outros continentes, você vai perceber que essa história de destruição e uma sensação de que sua vida não dá para confiar muito na solidez da sua vida, isso é uma coisa muito presente, porque eles tiveram muitas situações e constantes de destruição da sua rotina. Mesmo a situação climática do Brasil sempre foi mais para a pacífica do que para a violenta. A gente nunca teve muitos terremotos e o que a gente tem a má gestão, como, por exemplo, Brumadinho e tantas outras coisas que acontecem e que, de vez em quando, dão essa catástrofe horrível que poderia ter sido evitada. Enfrentar esses ciclos de destruição basicamente faz parte de qualquer sociedade. E nesses períodos de reconstrução, muitas vezes a gente dá grandes saltos tecnológicos, grandes saltos de organização social e muitas vezes a gente consegue corrigir problemas que estavam ali emperrados durante muitos séculos. E esse é o problema, porque muitas vezes, durante períodos como esses, é que teorias como as modernas agora do aceleracionismo acabam se tornando sedutoras, porque parece que nos períodos de grande destruição é que também surgem períodos de grande reconstrução e, de alguma forma, a gente consegue, por força, reconstruir ou resolver problemas que estavam ali emperrados por muitos anos. O aceleracionismo tende a ignorar o fato de que essas transições, essas grandes reconstruções são muito caras do ponto de vista humano. A gente sofre demais, a gente passa por períodos de extrema dificuldade. E, obviamente, nem sempre as novas soluções são as melhores, em especial porque elas vêm carregadas desse culto ao progresso que gera algumas ideias em paralelo. Por exemplo, a ideia de que o passado necessariamente é conservador. e, pior ainda, a ideia de que o passado pode ser restaurado, que a gente tem como voltar e trazer uma época de ouro. A gente se esquece de que, quando a gente olha para o futuro e para o passado, são reconstruções que são baseadas naquilo que a gente vê agora e nas disputas políticas e sociais que a gente está experienciando nesse exato momento. A gente não tem um viés, claro, de nenhum momento possível, nem do passado, nem do futuro e nem mesmo do presente. Tudo que a gente tem são apostas. E, como toda aposta, a gente não tem nenhuma garantia de que as coisas vão acabar ficando melhores. Quando a gente entra na circunstância, vendo as consequências daquilo que a gente fez e daquilo que a gente pensou que iria fazer, aí que a gente começa a entender um novo cenário. Surgem novas narrativas sobre o presente, passado e futuro. Ou seja, tanto o aceleracionismo quanto o conservadorismo, todas essas coisas são alucinações da inteligência orgânica. Ainda assim, como a gente vê no caso da vida do Herzog, como a gente vê no caso das chuvas do Rio Grande do Sul, como a gente vê em muitos casos da nossa própria vida, existem esses momentos de ruptura e esses momentos de ruptura nos impulsionam para novas soluções ou novas reciclagens de soluções velhas. Ou ficar parado no momento, vivendo trauma e nunca ser capaz de sair daquilo. A gente olha e diz assim, de repente a minha vida mudou, tudo foi completamente passado, uma régua em cima de toda a minha existência e agora eu não tenho mais aquilo que eu tenho no passado. Aquela cidade que eu conheci não existe mais. Aquela aspiração que eu tinha de ter uma rotina, de ter uma vida controlada não é mais possível. E aí, nós temos algumas saídas possíveis. Muitas vezes a gente cai no período de planejamento e fica ali completamente parado imaginando o que vai fazer ou por que as coisas não estão dando certo do jeito que a gente queria e esse é um momento de estagnação pelo menos aparente já que não adianta por mais que você fique patinando a vida vai te empurrar não tem jeito. Ou outras vezes a gente entra nesse modo da engenharia agora eu vou fazer eu vou lá e vou resolver agora e bota esse protótipo para fora mesmo que eu não consiga entregar um produto bom eu vou simplesmente me jogar e ver o que acontece. E aí que eu acho que é interessante a trajetória do Werner Herzog porque por um lado ele mesmo teve que seguir a sua vida enfrentando os caos que iam aparecendo e é bem evidente pelas suas memórias que as pessoas vão entrando na vida dele e as situações vão entrando na vida dele e isso vai abrindo novas portas vão levando a novas possibilidades e novas histórias completamente diferentes do que ele tinha planejado por outro lado esse mesmo homem ele fica obcecado em prestar atenção em pessoas que tentam organizar a sua vida de um modo tão desesperado de uma forma tão obsessiva que elas ficam completamente imersas num sonho quase como fantasmas tentando viver a vida do jeito que elas planejaram e eu não sei se eu estou conseguindo fazer algum sentido aqui mas o que eu queria dizer é o seguinte que o Werner Herzog em virtude da vida dele ter sido caótica ele acabou se tornando um especialista em ver pessoas que estão lutando desesperadamente para evitar o caos que é também o que me leva ao filme do Chance Norbo também conhecido como Zonza Chance Rippochê ele tem esse novo filme que se chama Porco na Encruzilhada que é basicamente sobre um butanês que morre num acidente de moto e ele fica ali vagando como uma espécie de fantasma e ele não percebe isso o filme é basicamente o processo desse butanês descobrir que ele morreu e depois disso decidir o que ele vai fazer com essa informação e no meio dessa situação toda tem o fato de aceitar o fato de que não dá mais para continuar vivendo do mesmo jeito que você vivia anteriormente alguns dos mortos dessa história de alguma forma eles continuam e se transformam numa espécie de fantasma eles querem insistir nas suas obsessões eles querem continuar na mesma lógica de antes e aí eles acabam entrando numa situação de ficar ali basicamente um autômato só fazendo o que eles tentando fazer o que eles fizeram a vida inteira e outros entram nesse espanto peraí agora o que eu faço agora eu parto com um outro tipo de vida o que vai acontecer comigo agora é um filme que dá para você assistir com a sua tia ou seu colega cardecista eles vão ter algum ponto de conexão ali mas de qualquer forma dá para assistir quando você percebe que de repente a sua vida ruiu em situações como horríveis como a do Rio Grande do Sul ou situações horríveis como a do Werner Herzog ou situações cotidianas como o fim de um casamento ou então o fim de um emprego ou qualquer outra situação que te leve para esse momento de transição no qual você fica ali com algumas opções ou você se torna um fantasma e vai continuar tentando reproduzir o que você era ou então você vai partir para um novo estilo de vida e se você escolhe essa segunda opção aí temos os problemas que a gente conversou anteriormente ou seja o que eu faço como eu decido o que pode acontecer eu tenho controle total sobre essa situação e essa é a parte mais irritante porque você não tem controle ao mesmo tempo você tem algum controle então isso faz você ficar nessa luta interna entre o expansionismo aceleracionismo e o individualismo de tentar decidir tudo e uma coisa meio deixa para lá ou eu só faço o que eu já fiz anteriormente ou então eu fico totalmente desesperado e deixa a vida me levar nenhuma das opções vai funcionar totalmente de vez em quando você acelera de vez em quando você é levado pela vida de vez em quando você é empurrado para trás e de vez em quando você fica nesse momento de indecisão tudo isso vem de uma vez só ou muitas vezes em momentos subsequentes de modo que parece que é uma bolha de caos e você nunca sabe exatamente o que está acontecendo e é aí que a história do Werner Herzog parece tão interessante porque ele vai seguindo dia a dia ele vai se abrindo e é como se ele conseguisse de alguma forma manter esse interesse pelos organizados obsessivos e planejadores e essas pessoas que ele vai encontrando pelo caminho ao mesmo tempo na vida dele ele vai abrindo espaço para as novas possibilidades por mais que pareçam completamente incoerentes parece por estranho que pareça de alguma forma esse livro virou uma espécie de autoajuda enfim essa conclusão absolutamente caótica para situações absolutamente caóticas esse é o episódio do Mono Estério até a próxima do Mono Estério